Oi pessoal, eu sou a Bruna aqui da Madesa e hoje eu vou fazer uma receita de bolo super fácil que todo mundo consegue fazer em casa. Vem comigo? Então, como eu já comentei antes, essa é uma receita super fácil. A gente não vai precisar nem de batedeira, nem de liquidificador. Aqui eu já deixei os ingredientes separados para facilitar o nosso processo e uma dica importante é deixar o forno pré-aquecido a 180 graus. Ah, vou só pegar o avental aqui. Tudo o que você vai precisar são de 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de cacau em pó, 1 xícara de óleo, 1 xícara de água fervendo, 2 xícaras e meia de farinha e por fim, 1 colher e meia de fermento químico. Antes de iniciar a receita, eu vou pegar rapidinho aqui o bolo. Bolo, eu acho estranho falar isso. Bolo. Antes de iniciar a receita, eu vou pegar uma vasilha. Vamos começar quebrando os ovos. Agora eu vou misturar o açúcar. Agora eu vou misturar o cacau. O próximo passo é adicionar o azeite. O próximo passo é ir intercalando a água quente e a farinha peneirada. O próximo passo é ir intercalando a água quente e a farinha peneirada. O próximo passo é ir intercalando a água quente e a farinha peneirada. Para finalizar, a gente adiciona o fermento químico e mistura bem pouquinho para incrementar. O próximo passo é ir intercalando a água quente e a farinha peneirada. O próximo passo é ir intercalando a água quente e a farinha peneirada. Prontinho! Agora bora fazer uma cobertura? Para a cobertura é ainda mais fácil. Apenas vamos precisar de uma caixinha de creme de leite e de uma barra de chocolate da sua preferência. Apenas vamos precisar juntar os dois ingredientes e levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até chegar nesse ponto. Agora é só decorar! Tchau! 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 E aí? O que achou? Ficou lindo, né? Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma